Bom, meus irmãos, nós vamos começar então pela velha chula individual que vem de remotas eras. E vamos começar pela chula veterano. E o terceiro lugar. Olá, eu estava agora mesmo conversando com o pessoal, com meus irmãos, dessa cidade querida, que eu adoro tanto. Cidade do meu coração. O terceiro lugar vem lá de Lages, Bela e Santa Catarina. Vem do CTG, Barbicacho Colorado, Mário Arruda Antunes. Nosso companheiro Eros recebendo pelo Mário Arruda. E o segundo lugar, bueno. Segundo lugar também é de uma cidade da alma, do coração, desde criança. Eu vou pra lá, me sinto em casa cada vez que chego. Na minha querida Baqueria de Los Pinhales, vacaria, porteira do Rio Grande, Douglas Poeira. Douglas Poeira recebe, então, o segundo lugar na chula veterano. Tá chegando aí. Palmas, palmas, palmas. Palmas. E o primeiríssimo lugar na chula veterano vai, vai também, também pra Lages, Planalto Lajano, Rafael Gomes da Silva. Que categoria. E agora nós vamos para a modalidade chula adulto. Terceiro lugar. O terceiro lugar vem, vem da capital dos rodeios, lacaria, porteira do Rio Grande, Roniê Souza Maciel. E o segundo lugar na chula adulto, vem do Barbicacho Colorado de Lages, Matheus, Matheus Arruda, Antunes. E o grande campeão na chula adulto. Vem de uma cidade onde, daqui a alguns dias mais, ali pelo mês de novembro, eu devo andar por lá, pra apresentar o sarau da prenda jovem. Vem de Dionísio Cerqueira, sinuelo da fronteira, Eduardo de Miranda Garcês. Juliana, pode chegar mais perto. E agora nós vamos para a Gaita Tecla, falando em Gaita. O homem passou por aqui, meio na pressa, hein? Gaita Tecla, até 15 anos. E o terceiro lugar, vem. Vem de uma entidade também, no meu coração, que eu representei muitos anos, prefeito. Vem do CTG, Anitta Garibaldi de Lages, Raíssa Xavier Burigo. E aí está o representante. E o segundo lugar, Gaita Tecla, até 15 anos. Vai, vai para São Lourenço do Oeste, amizade sem fronteira, João Noel. Se não estiver pichado, tem que ter representante. E aí, o representante, então, do João. Moçada de São Lourenço do Oeste, que beleza. E o campeoníssimo de Gaita Tecla, até 15 anos, vem. Da onde? Vem de vacaria do Porteira do Rio Grande, Gabriel Rissardi Polasso. E agora nós vamos para a Gaita Tecla, adulta, mais de 16 anos, terceiro lugar. São Lourenço do Oeste, amizade sem fronteira, Luiz Henrique Zilio. E o segundo lugar, Gaita Tecla, adulto, vem. Vem, vem da cidade de Campos Borges, os rio-grandenses, Júlio Eduardo dos Santos. Conjunto folclórico, os rio-grandenses. Que beleza. E o grande campeão nessa modalidade vem de... Da onde? Vem do coração da Serra Raúcha de... Caxias do Sul, os Carreteiros, Ruanda Costa. Mais uma vez eu quero lembrar que os resultados da declamação serão divulgados lá no palco da declamação. É isso, Giovanni? Devido ao grande número de participantes, minha amiga Bruna Mello está chegando aí, essa grande declamadora. Que categoria? E agora o prêmio é para o destaque indumentária, nas danças tradicionais, modalidade mirim. E a melhor indumentária, danças tradicionais mirim. Vai, vai, vai para Caxias do Sul. CTG... Rincão da Lealdade! Pelo visto, a moçada do Rincão da Lealdade não anda por aí, mas está chegando ali o representante. Que bonito! E o resultado das danças tradicionais mirim. Vamos começar com o terceiro lugar. Terceiro lugar, danças tradicionais mirim. Vai, vai para... Que terra hospitaleira é essa, Tchê? Como eu me sinto bem por lá. Vai para onde? Vai para Chapecó! CTG Índio Condá! Aplausos! 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 Algum representante aí do Chapecó? Para receber essa premiação para o CTG Índio Condá! Mociada do Vaquenos aí, a Thais. Thais Dutra. Esta primeira prenda, que é uma prenda de primeira. Thais Dutra recebeu o prêmio, então. E o segundo lugar, modalidade mirim. Vai, vai para Caxias do Sul, CTG Rincão da Lealdade E o primeiríssimo lugar, Danças Mini Vai, vai para onde? Para onde? Para onde? Vai para Caxias do Sul Vai para o CTG Os Carreteros E agora vamos para a melhor indumentária Na modalidade Juvenil E a melhor indumentária Indumentária destaque Das danças tradicionais Juvenil Vai, vai para a cidade de Chapecó CTG Coxilha do Quero, Quero E o terceiríssimo lugar Modalidade Juvenil Vai Vai também para a Chapecó Vai para o CTG Indio Condá Taís Dutra recebe a premiação E agora vamos para o segundo lugar Danças Modalidade Juvenil Lembrando Giovanni Giovanni Premiari Amanhã começamos Nove horas Nove e meia Azar meu galo Agora tu ganhou Descrédito aí com a parceria Meia horinha a mais Descrédito E o segundo lugar Danças tradicionais Juvenil Vai Vai para São Lourenço do Oeste Amizade Sem Fronteiras Lembrando que não adianta Você fica bravo com a gente A gente só divulga Nós não avaliamos Nós só divulgamos O primeiro lugar Encerrando assim Essa cerimônia De apresentação E divulgação Dos resultados Eu já vou Por hoje Me despedindo Agradecendo o carinho De todos Agradecendo a moçada Dessa sonorização MR Maravilhosos Agradecendo o carinho De todos TV Tradição Tão agarrado E Fênix Fotografias Que categoria E o primeiríssimo lugar Modalidade Danças tradicionais Juvenil Vai 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 Para Alguém Arrisca aí Vai Ficar Por Santa Catarina Vai Para Chapecó Coxilha Do Quero Quero E assim Meus irmãos Nosso muito obrigado Amanhã A partir das nove e meia Estamos de volta